O que você quer nem sempre é o que você precisa. Preste atenção, porque vai cair na prova. Anote aí. O que você quer nem sempre é o que você precisa. E vice-versa. Um casal me procurou recentemente e ele havia traído a esposa. Então eles me procuraram pedindo ajuda para restaurar o casamento. O que ele queria? Ele com aparência de cachorro molhado, rabinho entre as pernas, todo envergonhado, todo demonstrando vergonha, demonstrando tristeza por ter feito o que fez com a esposa. Ele me disse assim, eu queria que a minha esposa me perdoasse. Era o que ele queria. E ela, por sua vez, quando relatou o acontecido, demonstrou que o que ela queria, depois de ter falado, olha, a nossa história é tão bonita, nós temos dois filhos, nós tínhamos tantos planos, temos planos, estamos construindo casa, estamos fazendo isso, fazendo aquilo. Ela queria restaurar o casamento. Ela dizia que queria restaurar o casamento. Mas, na verdade, o que ela queria, demonstrado pelas suas palavras, era que nada daquilo tivesse acontecido. Só que aquilo não era possível. Então, o que ele queria era que a sua esposa lhe perdoasse. Mas, o que ele precisava, diante da conversa que nós tivemos, o que ele precisava, naquele momento, em primeiro lugar, era se arrepender do que ele fez. E o que parecia era que ele tinha se arrependido, não de ter feito o que fez, mas de não ter sido mais cuidadoso com o celular e ter sido descoberto pela esposa. Sabe quando a pessoa está arrependida de ter sido descoberta e não arrependida de ter feito o que fez? Sabe? Pois é. Ele queria o perdão da esposa sem ter se arrependido. E você sabe que perdão, o perdão, para ser recebido, é necessário um arrependimento. Não adianta alguém te perdoar por algo que você não se arrependeu. Para a pessoa, se ela foi ofendida por você, te conceder o perdão, a liberta. Mas não liberta você do pecado, do erro que você cometeu, sem que haja primeiro arrependimento. Receber perdão sem se arrepender é como você receber um copo d'água sem estar com sede. Você não vai dar nenhum valor àquilo. Então, o que ele queria? O perdão da esposa. Porque a esposa estava visivelmente chateada com ele. Por isso, a sua postura de cachorrinho com o rabo entre as pernas. Ela estava brava, ela estava nervosa, ela estava chateada e não fazia nenhum segredo disso. Então, ele estava andando em ovos desde que ela descobriu. Então, o que ele estava querendo? Eu queria que a minha esposa, em outras palavras, eu queria que a minha esposa ficasse menos brava. Eu queria que a minha esposa não ficasse assim, do jeito que ela está. Era isso que ele queria. Mas não era isso que ele precisava. E ela, o que ela queria? Ah, eu queria que nada disso tivesse acontecido, porque ele estragou os nossos sonhos. mas o que ela queria era impossível. Já tinha acontecido. O que ela precisava, na verdade, do marido? O que ela precisava? Ela precisava tomar uma decisão dentro dela. O que ela iria fazer? Porque, ao mesmo tempo que ela queria dar uma chance e reconstruir a família, ela estava punindo o marido a cada segundo. com a sua face, o seu rosto, a sua expressão facial, as suas palavras, as suas acusações, as suas formas de lembrar do assunto, de jogar na cara dele. Então, como é que ela iria reconstruir o casamento? Desta forma. Então, ela precisava tomar uma decisão. Se eu vou dar uma chance para este homem, então, eu vou ter que enxergar dentro de mim, buscar dentro de mim a força para perdoá-lo, perdoá-lo. Nós vamos ter de conversar sobre o que precisa mudar no nosso casamento para que isso não se repita da parte dele e da minha parte, nós como casal e nós como indivíduos. E vamos ter que colocar uma pedra sobre esse passado e começar de novo. É isso que ela precisava fazer. quer ela sentir-se vontade ou não. Mas era o que ela precisava fazer. Então, muitas vezes, as pessoas ficam nesse meio termo entre o que elas querem e o que elas precisam. E não entendem que as duas coisas muitas vezes são opostas entre si. Atrapalham uma a outra. É bem verdade que Jesus uma vez perguntou ao cego o que queres que eu te faça? Mas ele só recebeu o milagre da sua visão restaurada porque o que ele queria era o que ele precisava. Ele uniu as duas coisas. Ele precisava de visão e o que ele queria era a visão. Mas tem muita gente hoje, eu nunca me esqueço, nós estávamos uma vez numa reunião de fé e muitas pessoas doentes vieram para ser curadas na igreja e havia um cadeirante nesta reunião. E então, cheio de fé, o pastor foi até o cadeirante e falou, Deus vai te curar, o senhor vai sair dessa cadeira. Passou fé para o homem, o senhor vai sair dessa cadeira, o senhor vai ser curado, o senhor vai andar. pegou na mão dele como quem diz, levanta daí. E o homem falou assim, não, 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 pastor, por favor, não, eu não posso sair dessa cadeira não porque eu estou esperando um caso na justiça. Eu estou esperando sair um caso nessa justiça porque eu estou assim por causa de um acidente de trabalho e se eu sair dessa cadeira de roda eu não vou ganhar o caso na justiça. Eu acho que ele precisava mais de dinheiro, ele achava, ele queria, não precisava, mas ele queria mais dinheiro do que ele queria a cura dele. Então as coisas ficam no conflito. Como que a pessoa vai ser curada? Por isso que Jesus perguntava muitas vezes. Era óbvio, né, o paralítico, a pessoa na cadeira de roda, é óbvio que ela precisa, mas nem sempre é o que ela quer. Ele precisava ser restaurado, andar, ter a sua saúde, entender que com a sua saúde restaurada ele podia trabalhar, ganhar dinheiro, etc. Mas não, o que ele queria? Ele queria, ah, eu vou usar isso aqui, eu vou ganhar um bom dinheiro na justiça. Então eu tenho que ficar nessa cadeira de roda aqui para ganhar o meu dinheiro. Quer dizer, então as coisas se confundem, desejos e necessidades se confundem e por isso as pessoas vivem nesse meio termo, nesse desequilíbrio, nesse desencontro, nessa divisão de forças. Às vezes colocando as forças onde elas não deveriam, desperdiçando suas forças com aquilo que não vai trazer nenhum resultado. Em vez de colocar a força onde ela precisa colocar, ela tem que colocar a força num lado e onde ela tem que colocar, ela não coloca. E fica desperdiçando tempo em outra coisa. A esposa estava perdendo o casamento porque ela abandonou o marido para cuidar do vício do filho. O filho se tornou viciado, então ela, o pesadelo dela, o maior medo da vida dela era que o filho, quando se tornasse adolescente, saísse debaixo da saia dela, fosse se envolver com más amizades. O que aconteceu? Exatamente o que ela temia, como costuma acontecer. Quando a pessoa tem medo, normalmente ela trai aquilo que ela teme. Então o filho se envolveu com más amizades, entrou para as drogas. O que ela fez? Ela virou aquela super heroína. Ela queria ir onde o filho estava, na biqueira. Ela ficava implorando meu filho não faz isso e tal. E ela parou de viver para ficar atrás do filho. E quanto mais ela corria atrás do filho, mais o filho a maltratava, mais o filho a desprezava, mais o filho se afundava nas drogas. E abandonou o marido e os outros filhos. Abandonou o marido e os outros filhos. Então o marido e os outros filhos pensaram assim. Nós não importamos para ela. Nós não importamos, porque a gente entende uma dor de uma mãe sentindo isso, etc. mas não era aquilo que a família dela precisava naquele momento. Ah, precisava ajudar o rapaz? Precisava, mas o rapaz precisava querer ajuda também, né? O rapaz precisava de ajuda? Precisava, mas ele queria ajuda. Ele não queria. O querer dele era diferente da sua necessidade. Então ela, em vez de pensar na família, deixou o marido, deixou os filhos e ficou se definhando. Então aí acabou a família inteira. Não só um filho. Quer dizer, ao invés de ela se juntar com o marido, ao invés de todos os que estavam sãos se juntarem, se fortalecerem em um só, uma só unidade, não. Ela acabou desfacelando a família inteira por causa de ser consumida pela preocupação do seu filho. Não era aquilo que ela precisava naquele momento. o que ela precisava era de forças para lidar com aquilo, sabedoria para lidar com aquilo, fé e unidade de espírito com os seus familiares que estavam bem para poder ajudar aquele que estava mal. Mas ao invés de fazer isso, ela ficou mal tanto quanto o filho que estava nas drogas. Então as pessoas precisam dividir bem o que elas querem e o que elas precisam. e o que precisa ser feito é unir o que você quer com o que você precisa e colocar a sua força ali. Pense nisso. Você está fazendo isso ou você está dividindo suas forças e perdendo até aquilo que restou que você ainda tem. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante e se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.